Clube da Música Eu ouvi falar em águas cristalinas Cercadas por montanhas majestosas exibindo a vegetação Ouvi dizer que suas flores nunca murcharão E tudo nessa terra é feito pra durar pra sempre Quanta alegria penso nos meus filhos Brincando até bem tarde com seus amigos no nosso jardim Eu sinto segurança ao imaginar Que a maldade não existirá no coração dos homens Eu sei que perto eu terei os meus amigos Aqui eles não vão embora Não há doença que os atinja Não há distância que desuma A casa fica cheia e sempre estará É planta de alegria e eterna gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu entrar às portas Como herdeiros de seu reino de amor Que a glória seja dada a ti Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras Pra desfrutarmos da alegria e eterna no Senhor Ouça os moradores com seus instrumentos Tocando com vontade Tocando com vontade Cantam a mais bela música Que eu já ouvi Suas poesias não carregam mais a dor Saudade é a palavra arrancada de seus corações Hoje cantam plenitude de amor Louvores ao bondoso Deus Digno é o Cordeiro de Deus Sobre a morte vencedor Nos envolve a nossa bela história História de amor Digno é o autor da alegria A ele a nossa eterna gratidão A nossa eterna gratidão E perto eu terei os meus amigos Aqui eles não vão embora Não há doença que os atinja Não há distância que desuna A casa fica cheia E sempre estará Repleta de alegria E eterna gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu Entrar às portas Como herdeiros De seu reino de amor Que a glória seja dada a ti Cordeiro que nos resgatou Em terras estrangeiras Pra desfrutarmos da alegria E eterna do Senhor Sobre a morte vencedor Nos devolve a nossa bela história História de amor A nossa eterna gratidão A ele a nossa eterna gratidão Uh, 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 uh